Canal Rian Mix CDs, a referência em CDs ao vivo no Pará. O som com alta tecnologia, iluminação e profissionalismo dos melhores DJs do Júlio Estefé. Os irmãos gêmeos Danilo e Daniel, competência no que fazem! E vai começar! Três, dois, um, um, dois, três, lá vou! O mundo aqui vai dançar! Joga pra cima, joga pra cima! Vem fazendo o que aqui, vem fazendo o que fazendo o que aqui. É o que tá quando passa, é o meu mamãe sem pau. Olha o bagulho doido! Quem é o lar do caminhão, ela vem me dançar. Bora, bota pra descer, barrigo! O caminhão pode muito bem, igual eu acho que não tem. Toma, 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 que toma, que toma! Se tiver alguém do Pai Sandu, faz o caqueado, a galera do papão! Faz o caqueado, a galera do papão, do papão, do papão! E aí, tá pensando? E se tiver alguém do Leão, faz o caqueado, a torcida do Leão! Faz o caqueado, a torcida do Leão! Do Leão, do Leão! E só quem tá solteiro, joga tudo lá pra cima! E só quem é sincero, joga tudo em cima! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima! Vale, Maninho! Vou mandar um reféu, não preciso de citar! Vou mandar um reféu, não preciso! O Smith, muito raivado, vem agora do áudio! O Smith, muito raivado, vem te cuidando! Busca pelo dela, vai fora, bebê! Aê, 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 sem neto, aê, me pera! Esse é o se sentia raivado! Super raivado! Vem cá pra tu, barão! E toma, 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 toma! A tropa! Quem do caqueado vai fazendo, tá fazendo Cateado vem batido e vem pra lá Vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá Daquele jeito! Você pisou no meu sentimento E agora? Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento E aí, Anny? Você se amou só Tá tudo certo, Anny? Será, Anny? Tudo certo mesmo? Quero ver isso Quem pede é quem traz Annyzinho, velha guarda Vem no nosso áudio, Annyzinho Tempo da Mega Inronave É o de um som dois Aí a gente tinha aquela Vinheta velha guarda, né? A gente tem que ser A vida acende Na época É feliz com alguém Que infelizmente somente Um, dois, cai pra cima Lá vai fogo Lá vai fogo Lá vai fogo Tá ligado? E o bagulho tá doentão E o bagulho tá doentão E o bagulho tá doentão Bora Barbie, bora Barbie Então Namora não pode O quê? Como assim não pode Agora Bandido não namora Bandido Se for magrinho eu me amarro No piquinho eu passo mal Agredindo eu passo mal Se for magrinho eu me amarro No piquinho eu passo mal Agredindo eu passo mal E a galera vai doidando Vai doidando Vai Pode ir doidando Joga pra cima Joga pra cima Pra cima E o áudio não é todo E agora Sobe, sobe, desce Joga lá pra cima Joga em rock doido Joga lá pra cima Quem é rock doido Joga lá pra cima Bora Barbie Vai com dois Três, dois, um Vem do quequeado Vem pra lá e vem pra cara Ai meu Deus Eu tô passando mal É o Daniel pressão No passinho, no passinho Tora, tora, tora Pode o gravizão Do meu paredão Pode o gravizão Do meu paredão Prepar a dinamite O Daniel vai estourar Prepar a dinamite O Danilo vai estourar Vai estourar, vai estourar Pode estourar? Vai estourar Pode estourar? Tá, tá, tá Pode estourar? É agora Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Tá pegando o togo Tá pegando o togo Tá pegando o togo E aí Timóteo Alô Jair, um abraço pra você A primeira dama também Pra assistir com a gente Ó, ó Vem endoidando Vem no patinão Vem endoidando E bora a jubilha Vem bora, bora Detonando Bora Pitbull Se brigar Os Pitbull pegar Se brigar Os Pitbull pegar E tu brigou Os Pitbull pegou E tu brigou Os Pitbull pegou Os Pitbull te pega Os Pitbull te pega Tu brigou Os Pitbull pegou Tu brigou Lá vai fogo Os Pitbull Sabe que não pode brigar Pega, pega Os Pitbull Se não Não, pega ele Dá de sal É Não, pega ele Dá de sal Caralho É sal Caralho É sal Caralho É a pressão Vai pegando a visão Vai pegando a visão Olha o gravizão O empatível Gravizão Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma E aí Timínez Abracem As vestinhas Tropa das vestinhas Tá curtindo o empatível Meu Deus É o empatível Jumbo e leve Bora aqui, bora Aqui, bora Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Bora, GBG O Bebaceno Rafael também Do Bad Boy O homem tá com tudo de novo Tá tomando todos O áudio O áudio O áudio Gila Alessa Um abraço pra você Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Mexi a cabeça E o quadril E vai tremendo Eu saí pra curtir Com o áudio O som Ele é Tom, tom, tom Lembra dessa época aí, Angelo? É a tremedinha do nosso Do Brasil Alô, manjo ferro Abraço pra você O cego, neguinho O galé do torre Aura brasileira Do torre, né? Se brigar Os pitbulls pegar Se brigar Os pitbulls já estão mil graus Tem colher e dando sal E aí, menino Abraço, você também Colher e dando sal É o forasteiro Troca, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull Eu quero ver se tu é valente Se quiser trocar Nós para de dizer Pra te trair Eu quero falar Que eu não te pertenço E vai E o quê? O GVG, o homem Dá três notas Sem dormir Muito rock Muito auge Na cabeça dele Hoje o Mão de Ferro Vem buscar o cara Mas o Mão de Ferro Também já tá Endoidando ali, ó Deixa eu chamar ele Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Bora, Rafael Pressão, Ruanzinho Mais pólvora Bale, 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 bale Bale e partida Bale no partida Bale no partida Chega lá pra cima E bora aí, doidão Pra cima Bora, Jubilão E bora aqui, bora Bora, bora, bora Olha só, olha só Olha só, olha só É só pra curar Quanto que é doente Que eu tô no 4.0 Quem é áudio? Vai pro áudio Quem é áudio? Vem pro áudio Quem é áudio? Vai pro áudio Quem é áudio? Essa por Endoida Nessa por Endoida 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 Tudo Nessa por Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Alô Jorge, alô Branco, os caras estão ao lojinho, obrigado O galera do Novoço tá tão bom, se vocês com a gente, hein, neguinho Olha a ponteira, olha a ponteira, olha a ponteira, olha a ponteira A ponteira é cor de rosa, o preço é o que comanda a ponteira é cor de rosa Toma, 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 toma Catara vem, vem pra lá, vem pra cá, vai pra lá E a tropa da ponteira é cor de rosa Vai cá, esse é o cagueado da pantera colir Esse é o cagueado da pantera colir Esse é o cagueado da pantera colir rosa O braço tá tocando e o pano tá comendo Tropa da Nandinha do Presidente Toi O braço tá tocando e o pano tá comendo O áudio tá tocando e a mapada vai comendo Mas o cagueado, mas o cagueado, mas o cagueado, mas o cagueado Lá vai fogo E aí, Taminis? Tropa das divertinhas, arrumadinho Oi, oi, bala, vai E a bala vai comigo Gira nessa, você também, meu parceiro Grande Timonjo Galera também, aí do Orar Brasil Com a gente pro Montenhorar Valeu Bora pra cima, jubilou que o bagulho cagou Gabriel Vai, vai E aí, Neguinho Leopoldo Tanto raio fruto Parecia a tempestade Tanto raio fruto Tanto raio fruto Tanto raio fruto Parceiro Jairusso Ele também sou grande amor por aí, contido só de boa Obrigado Valeu Eu quero é tu Alguinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quero querer Eu quero é tu Toma batidão e toma, toma que aqui é Toma batidão, toma, toma Vai girando Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro, né? Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro E agora? Eu tentei te ligar Você não quis me... Bora, Alex, você, Xereca! Eu queria te falar Let's go! O Alex é a primeira, dama A patroa, Xereca A sombra, como os pais são E aí, Alessandro? É dois, quero uma máquina, vou ter a cura Bora, teu amigo! É dois, pra sempre eu e você E a gente vai retornando Literalmente em suas principais Pra galera curtir na moral Aqui no nosso 4.0 E aí, Xereca! Vamos pra nossa produção O cara dos cenários O nosso amigo Garibaldi também E o Rafael, tá aí com a gente presente E aí, Garibaldi, como é que é, Manila? Já não é isso mesmo E aí, Tamiris! Tá sofrendo, né? É difícil, mas eu vou desistir Esse amor que ainda vive em mim E aí? Sei o quanto falha Bora, Lu! Hoje eu já venci Lu Promonte Agora vai ser Lu Promonte Vai levar adiante o legado, né? Acho que é Lu do Açaí Melhor Açaí do Baranghello Hoje eu estou Açaí da Cris Mas se eu soubesse Mas se eu soubesse Que era a última vez Agora! Dá-me! Tem que ver a nossa! Açaí! Que consagrou o imbatível! Assim! Lá vai fogo! Quem nunca ouviu essa música? Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Mexe a cabeça E o quadril E vai O som Da tremidinha Do norte Do Brasil É o áudio Som na parada E vai tremendo E tremei, moleque 4.0 DJ Danilo E DJ Daniel E na época do sucesso Dessa música Rede Globo Record SBT Todas as aparelhagens Tocaram demais As rádios também Inclusive 99FM Onde também Faz a nossa programação As divulgações Do nosso áudio Som das festas Inclusive Estive por lá Terça-feira E essa semana A gente vai estar de volta 99FM Programa da onda E vai tremendo Tremei, tremei Vai tremendo Dois Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louca Inventou uma dança Inventou Só mexe, mexe Vai, vai, vai Mexe a cabeça E o quadril E vai Depois vem com a gente Eu saio pra curtir Com o áudio Som na digital Essa música é a lenda Nunca vai ser de moda E vai tremendo Tremei, tremei, tremei Fala, mão de ferro E vai tremendo Mão de ferro E vai tremendo E vai tremendo Mão de ferro E vai tremendo O irmão é cego O neguinho Os irmãos pra chegar E detonar Na nossa Mega Aeronávia DJ Danilo E DJ Daniel DJ Danilo e Daniel A Mega Aeronávia Hoje ela não veio E o que? E o som Do povão E o cenário Áudio, som Do povão Sempre Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Bora tremer GDG Assim Treme, treme, treme Treme, treme Treme, treme E treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme 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 Imbatível Áudio Som Quatro Ponto Zero Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesa Vamos detonando pra cima Nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar O que você Como é que é? Clube do França, nosso áudio Após dois, três anos a gente voltou Nada disso você deve entender Sucesso total hoje Tá daqui contigo a gente Bem amaneci dos hotes E pra quem já foi E pra quem já veio A gente vai agradecendo o coração E vamos detonando Enquanto tiver a gente A gente vai tocando Acabou Pra quem só deseja o seu amor Essa sequência aqui A gente nem ouve quase por aí Na verdade nem escuta mais, né? A gente detonou Pra te curtir aqui no Imbati Noite do meu lado Fica aqui Em margem Se liga aí Mas como vou te cair Nessa valsa de amor E aí, Mão de Fé Com a parada Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Eita Esse é o meu falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você E aí, Babi Obrigado Vou te mostrar Esse é o meu falso Impatível Áudio som digital 4.0 Você tá na minha Eu também te quero Larga de vestir A nossa casa é sério E aí, Babi E me entrega logo O seu coração Para branco Brasil Tá na ilusão Tá na minha Eu também te quero Larga de vestir A nossa casa é sério Me entrega logo O seu coração Não aguento de nada Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá fim Já tô chapado Qual é ator Quem me falou Foi eu E a galera já vai tomando banho Na piscina Saudar e apagou a luz É clube do França Meu amor Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Te convitei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha 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 Eu tô maluquei Eu tô maluquei Tô vendo nada Joga a mão Assim, pai Faz um sinal Se dá amizade Faz, faz, faz Faz um sinal Se dá amizade Se liga E só nós dois Dentro do carro Cozido Tudo fechado Você só ralando E mim me deixando Saúl e sado Porra, fala o que eu faço Pra nós nem fazermos Bora pra cima Jumilão Logo mais Seu doidão de volta Pega 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 E quando terminar Eu pego Cadê esse engraçado Pega E quando terminar Eu pego Alô, performático Pega E quando terminar Eu pego Pega 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 Bateu a mão ontem Tá rico Fica louca Quando ela bebe Ela se solta Vai, toma Pensei que o homem tinha ganhado na loteria ontem Vai, toma Pulo maior do mundo Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vai, toma Vai, toma Só gostosa Real daí, playboy Carreta do bodinho Vai Balança a cabeça Pra lá e pra cá Balança a cabeça Pra lá e pra cá E só nós dois dentro do carro Conzido, tudo fechado Você só ralando E mim me deixando Saúl e sado Porra, fala o que eu faço Pra nós Pra cima Vou te levar pro baile E quando terminar Eu pego Pega Pega E quando terminar Eu pego Pega 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 E quando terminar Eu pego Pega 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 Quando ela toma doce Ela fica louca Quando ela bebe Ela se solta Vai, toma 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 O Jaiusso Saberdama Valeu E a Toia Alô Nandinha Inãs CDs Qualidade Inconstruzível O Rafael também do Bravo Bad Boy tá presente Tomando todas e mais algumas Três dias sem dormir Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite e vai Deixa o bar Segura aí Que falta de sorte Trata o coração quebrado Fumando onda forte Várias bondas no lugar Mas nada que me importe Pode olhar lá no Rufo e impressão Daqui a pouquinho Vou dançar Agarradinho Tira na saudade Com cara de malvada Descendo do Uber Faz cunhada O representante De águas lindas O Marquinhos 5G Digital Impressão Marquinhos 5G Tá ali ó Alô Marquinhos Ele e o Grande Tabaco Tá com o nome visual Igual o áudio O nome visual né Tá certo Tabaco da Nike Marquinhos 5G Pensei que não vi Dentro do setor She makes me feel far A kiss is hot The suit of candy Bratinho Bora, bora, bora Bate na lança Alô Timóteo Segura o reggae aí Pedrada Timóteo Josefania Josefania She has the key Josefania She is my queen Josefania Is my only girl Josefania Let me be your queen Josefania She has the key A Fernanda She is my only girl E o Toinha Da Serra Danilo DJ Daniel Daniel Pressão DJ Daniel Pressão E aí? Bora Ravina Como é que é Ravina? Como é que é? Isso, velho das camaradas Eita Rafaela E claro, a gente vai gravando aquele set bacana Pra você curtir amanhã em casa Lavando roupa e curtindo áudio O baile do comandante Daniel Pressão E feel a face Como é que é? All hit is going E aí? Bora Garibaldi Como é que é Garibaldi? O branco e o Jorge Ao lado esquerdo Bora branco Bola Jorge Lá vai fogo E aí Marquinhos 5G É Marquinhos Yeah Baratomiris Yeah, yeah, yeah Bye What if God was one of us Just as love like one of us Just as change with one of us Try to make us very long Let's go Eu vim batindo pra vocês Clube do França There once was a white witch Had a house in Jamaica We call it the Rose Hall On was the queen Oh yeah She will show you through the room Steal your heart away too soon Oh She good or caranguese? White witch gonna get you 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 Olha o caranguejo Olha o caranguejo Você está ouvindo o set mais contagiante do momento É o set do baile do comandante DJ Daniel Pressão Tic-tic-tac Tic-tic-tic-tac Tic-tic-tac 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 E aí, presidente? O Fortóia do Passinho Banda Amazon A Vimacante Hoje acordei Meu grande amor O pensamento em você São tantas horas E não passo pra eu poder te ver E aí? Vou pra escola e penso em uma saída Já não estudo nada pensando em você Tamiro e Jacaró Bora, Carol! Minha preferida Mas não passo as horas E o tempo? O tempo não quer mais passar Me leva a pensar Começa a apertar o meu coração Não quer mais passar Me leva a pensar Começa a apertar o meu coração Tic-tic-tic-tac Parou Quando a hora chegou De eu ver meu amor E agora? Tic-tic-tac Vou esperar O relógio vou quebrar E o tempo não vai passar Pra gente se amar Tic-tic-tac Parou Quando a hora chegou De eu ver meu amor E agora? Tic-tic-tac Vou esperar O relógio vou quebrar E aí meu parceiro Cléber GDG Bravando usar E esse som E esse som E esse som E esse som Esse é o som Áudio, o som Quatro ponto zero DJ Danilo E DJ Daniel E bora meu parceiro Presidente Tô olhando o passinho Bora bora E comece a mexer Cléber GDG Ivan Lussa E começa a mexer O gol do águia arrepia É um show de emoção GDG Só na época da sué Bem Pra quem nunca pulou o muro Da sué Super pop É o arrasta-povão Olha o Alamblê Já tá na área Considerado Alamblê Quatro ponto zero Arrasta-povão E aí meu parceiro Alamblê Grita Super pop Super pop É guerra de fogo Do Pará Super pop Super pop Sinto o peso Desi som Com DJ Alisson Juninho Um embalo Fica bom Super pop Super pop É guerra de fogo Do Pará E o Danilo Gratinho Fazendo você dançar E aí Babi Bora Babi Bora Babi Trampa nas manteras Do Distrito Industrial Segura Alô Tabaco Alô Tabaco Alô Marquinhos Segura Os dois vão de carreira sala Acabeça aquela dúvida Onde você está Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Não quer me apender Não quer me apender Vezinho No peito a solidão Por que que faz assim Malta do coração Eu te amo demais E aí Agora te peguei de jeito Eu não te quero mais Vou te tirar da minha vida Então me deixe em paz O tempo passa Tô de pressa E eu não quero me apender Carreira sala Você entrou na minha vida Você entrou na minha vida Com um furacão Pensei que você amou Tão puro Meu irmão Não adianta se humilhar Pois eu não quero mais você E aí Rafael Fala aí E aí Eu tô aqui no imbatível E vou botar Sem gritar no ouvido Tô cantando a nossa canção Com você assim tão longe Vou mudar em meu coração Nossa, era louco, era louco O cara quase me deixa surrido agora Aqui Aqui é nosso marcantes Minha amiga Barbie Manda aos canivais Sucesso Sucesso Eu te falei Eu te falei Pra não se entregar Não quero ver você se machucar O nosso amigo Baguila também ensina Os vingaristas de Marituba Estão aqui com a gente Valeu Aqui Meu amor não quer te ver tão só E esse set você vai curtir Lá no canal Rio Mixer Desde o Youtube Amanhã Deu lado eu estou Bola, geralança Bola, Timóteo Entendo que é difícil Ela está na área Passageira Agir Laleça Para fazer outra vinheta do casal Quatro, um ponto zero Bote, morte do carqueado E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Vou te encontrar Vou te encontrar No super transação Pra gente se amar Ao som do campeão Onde de Rio Como foi, como foi Vem pra mim que eu preciso Ter seus beijos e seus carinhos Não escuta Já, 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 já A batida é diferente BPM Não posso viver Não posso viver Sem você Não posso viver Não existe Em mim o seu amor Que nunca me deixou Volte pra mim Oh, baby Vem aqui estou Pelo seu amor Volte pra mim Oh, baby Isso não pode existir Ei, baby Isso não vale dormir Se for pra sofrer Oh, não Oh, sim Antemira Juacaral Época do Tropicália Casarão da BR Sem você Vou sofrer Pra quem curtiu na época Meu corpo Seja falta Tempo bom Oh, sim Oh, não Caí Me Sigo Sim Espero que Conhece, né? Confiei em mim Reboleixo Não sei viver Não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Mas Mas Eu decidi Vamos voltar, amor Não Eu não quero te ver chorar A minha impressão Bora, minha amiga Vim embora Bora, 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 bora Bota, minha Juacaral Agora mão de ferro Te amo Te amo Te amo E toma, toma, toma Alô, ringue performático Bora chegar, bebê Uma hora e meia de tempo Já salado Aqui Me pego a pensar E o que, Moisés? No que eu fiz pra amar Bora no play Na época Peças que fizemos Tão lindo Tão lindo a poder Raízes Você ir Pelado Não dá pra acreditar Será que Pelado entra antes Você do mix Eu preciso de um tempo Pra pensar É Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim É, vai Quero você Que é meu calor Quero te ver Me beija-fô Faz-me ir aqui Ti-tirari Ti-dari Ti-dari Ra-ra-ra-ra Na madrugada Vai parar Ti-tirari Ti-dari Ti-dari Ra-ra-ra-ra-ra Eu tô bolada Ti-tirari Ti-dari Ra-ra-ra-ra-ra E agora? Ei! É que eu furo a bucho, bem lembrado Ei, me batime Vem meu amor, eu quero te dizer Fala que eu te amo, que não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial E o tabaquinho, pra não te fazer E o maquinho, bora Rafael Eu quero te dizer, fala que eu te amo, que não vivo sem você Me dá de na pressão, me dá de na pressão Joga lá pra cima e vai doidando E bora aí doidando, e bora aí doidando Três, dois, um, vai! Vem te embora, Rafael, amor! Se você quer que eu vá descendo, até embaixo Se você quer que eu vá descendo, só de cueca Se você quer que eu vá descendo, até embaixo Se você quer que eu vá descendo, só de cueca Chupa, chupa, fala, mete pau e mete a máquina Chupa a sapatinha, vem pra cá E vem pra cá, e vem pra cá, e vem pra cá Vem pra cá, e vem pra cá Vem pra cá, e vem pra cá, e vem pra cá Valendo! Fala, Moisés! Agorda, filho! E aí, meu parceiro Alexi! Vem a patroa! Te cumprir A xeraca! Meu amor Não dá pra te esquecer Vou com o músico O poderoso cobra Encontrar você Com o jejuninho consagrado Pedro, Valde, Rússio E acabando cerveja Agora tem só império Sucesso! Ela está de fora, Rafael, amor! Dá-me agora! Dona porquinha A índia botou o seu porquinho Pra dormir É, Gua Luz É como o vício Você vem me procurar Ela falou, Daniel, nada de porquinho Eu sou é Princesinha Luz Que quer voltar É como o siro No calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar Logo agora Que eu Quase Galera do Guamá 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 Valeu! Me vê só Acorda, digaçada, acorda Sempre O senhor já tem o Henrique! Não! De novo não Não quero abrir de novo as portas pra você No meu coração Eu juro que não Eu sempre relembro Os dias felizes Que passamos juntos E marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu apagar Vai jogar uma sequência dessa aqui A pedido Te liga! Você pede a gente toque A gente toque Eu sempre a galera Chegando pra ficar Com DJ L, C, Juninho E o H, A, Comandante Bora lá! Eu passei no Timóteo Timóteo Amiga Zina Lessa também E se envolver com essa galera A mais nova situação Eles são do Super Pop E agitam de novo Quem é? O PC? É a galera Chegando pra ficar Com DJ L, C, Juninho No H, A, Comandante E agora eu vou dizer E vou te apresentar BCM é sucesso Do Estado do Pará É de Ananeteu É do Maritela É só com certeza Gostou essa galera Agora vou dizer Agora eu vou falar Daniel e o Danilo Que vai comandar E vai comandar E vai comandar Bora lá Eu passei no Tonha E toma E toma E aí Rafael Como é que é garoto? E a Barbie vai doidando Hoje ela tá de rock Pra cima Barbie Ei, ei, ei Você vai se apaixonar Pela galera Que é sucesso No Pará Agitando na maior Emporgação E no H de Fogo PCM é condição Ei, ei Você vai se apaixonar Pela galera Que é sucesso No Pará Agitando na maior Emporgação E no H de Fogo PCM é condição Para clube do França Pra você curtir Pronto, pediu A gente tocou Aqui é assim Você pega A gente na tona Como é que é? O TBT Do comandante DJ Daniel Pressão Fala pra mim agora Vai É um sucesso Que chegou para mim É um super pop O H de Fogo A detonar DJ L Suiz Juninho Dando um show de som No gol do H A novidade que não Alô Timóteo Super pop Que agita Tocando seu coração Está de volta O H Um verdadeiro show de som Super pop Que agita Tocando seu coração Sempre envolvente Na frente Super pop É só emoção Toca as melhores balas Pra galera dançar Ele fez o Ninho A comandar O H de Fogo É só porque são Super pop É emoção Toca as melhores balas Pra galera dançar A novidade está no ar Junto com a banda DJ Daniel Pressão O comandante das apresentações E o baile toca tudo Está no ar E a gente chega Hoje aqui no França Tocando de tudo Pra todo mundo curtir Acho que você não vem Ficar sem você não dá Não sei o que aconteceu Nossa Que saudade Tocando de tudo A espera Uma canção No toca-fita E aí toinha É como um jogo Bora presidente Fala de nós E é como um jogo O toinha E a nantinhas A vida passa no segundo O tempo corre sem parar Não sei o que aconteceu No carro quase louco Estou junto A espera Uma canção No toca-fita A vida Feito um jogo Fala de nós Feito um jogo Fala de nós Aquela saudade Pai Dego Olha meu parceiro Hélito Meu amor Vem se mantendo Atenção Parceiro Cabral Dado Bosco Abraço Cabral O nosso amigo Jorge Também ele O branco Promoteurá E aí Alexi Alô Xeréca Foi sal da Império Na Império Foi sal também Na escola Já tá quase Acabando a Império Alão Xeréca Alanzino, play Então, chegue junto No bar Compre lá Com sua cerveja França, São Sérgio, nosso embatido A nossa agenda para sexta-feira A gente vai voltar lá na choperia Rua Chico Mendes, Marighella Sabadão, Portal do Orar, completo o nosso auge Domingo, Casa do Chope Só você não entende A razão desse amor O Alex e o Xeré que vai, quero ver Tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Eu só quero que você E corresponda nesse amor Marquinhos, 5G Só você eu vou amar Só você eu vou amar Cláudio GDG Bora, Vanusa Eu te amo Não tem motivo E aí, Tamiris, como é que é? Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar Saudade 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 Vem me ensinar Como se amar Vem me faz feliz Em minha cama Pra você relembrar o passado Diz pra mim que eu Te deixo DJ Daniel Pressão Beijo, meu amor Quero você Num longo beijo Diz pra mim que eu Te deixo Bora, Alex Te desejo Xeréca Meu amor O que que é, Alex? Quero você Lá pra ela Num longo beijo Entre quatro paredes Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura De graça Toma Vem, meu bem Se está me ouvindo Agora estou pedindo Pra você voltar DJ Daniel Pressão Esqueça Se te magoer Meu parceiro Rafael de rock E rock pesado, hein, Rafael? Eita, moleque do Amor Olha só, gente Também tem Morena Bar Aqui é a Bunguinho DJ Daniel DJ Cheguinho Tem o Felipe Pinho também Morena Bar Até sexta, Moneira Tire Let's go Vai Meu amor É demais Meu amor É demais Dia e noite Só penso em você Tentei esquecer E não fui capaz Meu amor É demais Meu amor É demais Dia e noite Só penso em você Tentei esquecer E não fui capaz Toda vez que eu olho pra você Sinto algo que meu coração Mais depressa começa a bater Aqui Isso é a força da paixão Quando me aproximo de você Meu corpo começa a recriar E aí, Toia O Toia já vai ficar aí pra de manhã Só vale uma da tarde pra casa dele Eu quero ter o seu amor Tá em casa, né, ela? Eu quero o seu coração Eu quero ser sua amada E viver contigo essa louca paixão Alô, performático Já é junto Vamos preparar o equipamento Vamos trabalhar Você é o seu amor Bora doido Te puxa O seu coração Bota a ressaca tocando Eu sou a amada Ainda tem muita gelada, né, meu parceiro? França chegou Um geladinho Pra galera que o X até a mastagem Vamos lá Paramento da ficha E o Daniel é a pressão Vai retornando logo mais o Rigg E a gente vai tocando Outra vez você diz Que precisa partir Ei Não tem O que mais me dê Vai Roberta Roberta, escuta-me Nesse instante Te peço Ela está na área Passageira Girla Lessa 4.0 Ela, a Lu Timóteo E você vai voltar Vai Roberta Oh, César Escuta-me Te amo Volte pra mim Bora Onde andará O meu grande amor Que foi pra bem longe Não mais voltou E eu fiquei só Eu já segui O meu coração Henrique Performáticos Bora chegar e prepara a máquina O maior em 48 minutos Eu já guardei milhões de beijos Pra dividir com teus desejos Volta meu bem e vem ser feliz Tudo que a gente quis Fui de esperar Eu já guardei milhões de beijos Pra dividir com teus desejos Volta meu bem e vem ser feliz Tudo que a gente quis Fui de esperar Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer Aqui A gente amava E dançava A saia cada vez mais minha Subia a minha tensão E numa festa de arroba Eu te dei meu coração Vão me batir Vim, bora Se une de você ainda tem DJ Daniel Se é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se une de você ainda tem Se é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Muito amor eu tenho pra É só você que eu quero amar Mas por favor não diga Já já tem o Henrique Sabe com a parada Porque te amo Eu te amo E eu Eu adoro você Porque te amo Eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo Eu te amo Eu adoro você Porque te amo Quando eu te amo Não consigo te esquecer Baby vai partir no ar DJ Daniel Pressão O que vou fazer Passa aqui O Henrique e o Jajá E ele chega pra dentro Eu vou dar muito som pra galera Botar o bagulho pra enoidar Baby vai partir no ar Já já tem o Henrique De volta O que posso fazer Para a Tamiris e para a Carol Ela não vai ficar A curtida aqui com a gente No clube do França Ela precisa ir, eu sei E aí, Ruzinho Não posso mais prendê-la aqui Não quero insistir Enquanto Porque errei Quase me mata Se me tira De mentirinha Vou fazendo de conta Que está junto a mim De mentirinha O destino Minha conta Serás para mim Quem nunca mentiu Aí na vida Essas mentirinhas São como continhas De um azar e um lindo E por te esperando Sequência top de saudade Só por te esperando Daniel Oi? De mentirinha Eu me apego à ilusão Pra sorrir e cantar De mentirinha Eu escondo a emoção Pra viver sem chorar Essas mentirinhas Estou lá Alô, meu amigo Timóteo E o castelo Deslumbrante e belo Onde eu fico esperando Só por te esperando De mentirinha Eu afasto a solidão Se a sua ausência Deixa De mentirinha Henrique Marisco do Aura Isso? Coração Que de mentirinha O rei do Marisco Do Aurá, meu irmão Muito mexilhão Muito camarão Fresco DJ Daniel Presão Daniel Imbatível Áudio Som 4.0 E aí? E aí? Você nasceu Da união De dois povos Sedentos de amor Deus atendeu Ao pedido Agora sim Você é o nosso anjo Você é o nosso anjo Você é o nosso anjo Agora é o nosso anjo Agora fechado Agora fechado com o DJ Daniel Pressão E aí? Sushi E Aksobar De hora Nelma Fashion RD Mala Nas asas da emoção Empresário Lulu Do Mercantil Sodré E da Transodré Gigi da Nike Gigi da Nike Dois quina Lanches Gil Transportes Fretes e mudanças Em geral Gil Trinta por cento Do time Casa Cachaça Pedo Moto E bike Açaí do Alberio Jonas Da loja JF Multimarcas John Stilos A loja Referência No algabenário Trailer Lilás Da Lini Mini Conveniência Priscila Marques Cabelo e extensão De cílios É com ela Carol Prito Harry Styler Ellen Bronze A marquinha do verão O ano inteiro Após essa Henrique Prepara Da Iná Vilena Meus Design E onde quer que eu vá Estarás sempre em meu coração Unique One Profissional A Referência Em Cosméticos Prêmio No Pará Próximo domingo Tem o som do brabo Bad Boy Aqui pra galera Participação Do Gê Danilo Bad Fênix A verdadeira Paga da hora E após a vinheta Henrique E DJ Daniel É emoção É adrenalina pura Imbatível Áudio Som 4.0 Spider 1963 É Camar Fênix Es É É É É É É É